Hoje eu estou em apenas um bloco de One Piece, porém tem um mini problema. O meu objetivo final é nada mais nada menos do que derrotar o Kaido. Entretanto, cada uma dessas ilhas que estão em volta da minha tem um presentinho bônus. Então seja todos bem-vindos a apenas um bloco de One Piece. Bom galera, como vocês viram aí, eu estou em apenas um bloco de One Piece. Eu tenho apenas um chapéu e um sonho, que no caso é conseguir derrotar o Kaido. Mas eu ainda não tenho nada galera, a única coisa que eu tenho é essa espadinha aqui também na minha mão, que dá 10 de dano e também tenho isso para escolher a profissão. Como eu vou lutar contra o Kaido, eu acho que o mais sábio é eu ser médico para ter um item de cura. Mas esse meu chapéu de palha aqui já me dá regeneração, então não sei se seria tão útil assim o item de cura. Então eu vou escolher aqui cozinheiro para pelo menos ter comida, né? Porque se eu vim aqui na minha profissão, eu pego essa faquinha aqui e essa faquinha me gera comida. E eu também tenho o menu de missões que agora não vai ser muito útil, até porque eu não tenho nem espaço de estar fazendo nada. Então como eu tenho que derrotar o Kaido, eu acho que a coisa mais sábia, primeiramente, vai ser estar aumentando um pouco a minha ilha. Ó, já vou deixar essas madeiras assim, ó, para eu saber qual é o bloco inicial. E agora eu posso estar aumentando um pouquinho a minha ilha. O meu objetivo é subir primeiramente naquela ilha, que eu acho que é a que está mais perto. E também ver se eu tenho a sorte de enfrentar alguns piratas. Até porque naquela ilha ali, ó, já tem bastante pirata. Porém ela está bem longe. E naquela ilha ali não tem nada. E, bom, naquela eu não vou nem a pauta aí, porque tem o Kaido. Então talvez a de cima seja a mais sábia mesmo para ir. Mas antes de tudo é bom eu aumentar aqui essa ilha por segurança. Bom, rapaziada, eu acho que eu já tenho bloco suficiente para estar subindo na primeira ilha. Só que eu assumo que eu estou com um pouco de medo, cara. Eu não sei se eu faço uma escadinha direta, até porque pode ser uma armadilha. Ou se eu só faço uma torre. Porém, se eu fazer uma torre eu não vou conseguir subir mais vezes. Eu vou subir só uma vez. Então eu acho que eu vou fazer desse jeito aqui. Mas eu vou puxar meio que um pouco para o lado, galera. Até porque eu estou desconfiado, né, mano? Ninguém sabe o perigo que me aguarda. Ó, até falei, galera, porque já tem uns piratas ali malandro me olhando. Se eu subisse direto, com certeza eles iam me derrotar. Eu acho que dá para enfrentar, hein? Ah, cara, eu vou comer essa sopa aqui. Quem não arrisca não petisca, cara. Ih, ela não me deu efeito nenhum. Ah, me deu sim. Ela me deu efeito de força, essa autoturbinada. Agora que eu estou bonado eu vou pular, pô. Você é doido? Você acha que esses piratinhos aqui vão derrotar o maluco 1007? O cara que tem o chapéu do Luffy? Nunca? Eu assumo que eu fui quase derrotado, ó. Mas derrotando eles eu consegui bastante XP. E esse XP aqui dá nada mais, nada menos do que minha vida, ó. Minha vida fica aumentando. Já passou de 250, ou seja, minha vida está cada vez maior. E esse point up faz eu passar de level. Ou seja, eu vou ficando cada vez mais forte a cada level que eu passo. É, isso aqui é bem óbvio, né? Seria ruim se eu passasse de level e ficasse mais fraco. Bom, mas eu quero saber o que esse Rayleigh está fazendo aqui, ó. Pelo visto eu não consigo nem chegar perto. Ele deve ser bloqueado. Bom, garoto, você tem o interesse de ser um usuário de haki? Derrote 10 mobs, sendo ou piratas e marinheiros que você vai ter a habilidade de utilizar os hakiis. Uuuuh, ele me deu uma missão favorável, galera. Que é só derrotar pirata e marinheiro. E ali na frente tem muito marinheiro, cara. Então talvez eu consiga aprender a usar os hakiis só de derrotar eles, mano. Só que eu vou ter que pegar mais bloco, galera. Então vamos pegar mais bloco pra poder ir pra aquela ilha. Bom, rapaziada. Eu acho que eu vou conseguir chegar aqui na ilha. E boa, cheguei, cara. Só tem que tomar cuidado com esses dois do Flamingo que tá aqui. Mas vamos tentar derrotar aqui pelo menos os marinheiros. Então vamos lá, ó. Ai! Beleza, derrotei um, derrotei dois e derrotei três, galera. Derrotei três marinheiros. Ou seja, falta mais sete mobs. Só que aqui não tem nenhum. Uuuuh, mas ali na ilha já tá nascendo mais, galera. Então acho que eu posso retornar só pra derrotar mais marinheiro, cara. O único problema é que eu ainda não tenho nada que faça eu pular mais alto, mano. Se tivesse um vendedor por... Ah, mentira que tem um vendedor por aqui, galera. Nossa, mano. Falando com esse vendedor aqui, ó. Posso vir aqui, compro um olho. Nossa, eu quase comprei uma pitu, cara. Que isso. Mas beleza, vamos comprar aqui dois olhos e espero que venha um olho bom, mano. Tá, místico. Mano, eu peguei o olho do Roger, cara. Mentira, mano. Caraca, que sorte. Eu peguei o olho do Roger, galera. Só que o olho do Roger não dá jump boost? Ah, mano. Que isso, cara. Cara, é simplesmente Woody, Roger, Rios, Piratas e não tem jump boost, cara. Beleza, vamos pegar outro modo aqui, então. Boa, do Shanks. Esse aqui tem jump boost 5, galera. Então agora eu pulo muito mais alto. Olha a altura do meu pulo. Bom, não sei o porquê o Shanks tem e o Roger não, né? Mas parando pra pensar, que sorte, né? Até porque um olho foi o do Goldie Roger e o segundo foi o do Shanks, cara. Nada sortudo o maluco 1007 é. E uma coisa que eu tô vendo, galera, é que essa ilha aqui tá cheia de marinheiro mesmo, mano. De longe eu já tinha visto alguns. Porém, tudo isso daqui é novidade. Eu acho que eu não consigo derrotar todos, não. Mas talvez subindo aqui em cima e acertando eles, eu consigo, ó. Boa. Vai contando aí, vai contando aí, ó. Derrotei 4, 5, 6... Ah, galera, vou pular aqui. Nossa, com certeza eu vou matar mais. Com certeza. Não, é muito mais, é muito mais, galera. É muito mais, mano. Pelo que eu contei aqui, eu já derrotei... Nossa, passei, galera. Passei. Que isso, mano. Com certeza eu derrotei mais do que 10, cara. Mas agora vamos trocar uma ideia aqui com o nosso amigo aqui, que é o Rayden, né? O famoso Treinar Haki. Vamos ver o que ele tem pra falar pra nós. Boa, meu jovem. Vejo que você conseguiu concluir sua missão. Como recompensa, abre esse baú e você terá seu tesouro. Que tem simplesmente o Haki do armamento, o Haki do rei do Luffy e o Haki da observação, galera. Com o Haki da observação, eu fico imortal por 10 segundos. Então é só vir aqui, ó. Ativa a habilidade de Haki. E toda vez que eu usar, eu fico imortal por 10 segundos. Com o Haki aqui do armamento, além de eu ficar mais forte com a espada de Haki, eu consigo acertar usuários de Fruta Logia. Se bem que o Kaido não é Logia, né? Mas vai saber, eu encontro e encontro alguém que é Logia. Eu também tenho o Haki do rei que eu derrubo as pessoas que estão em volta de mim. Então eu já tô ficando forte. A única coisa que realmente tá me intrigando, galera, é que passa tempo, mas o Doflamingo ainda tá ali, cara. É, e eu caí também, pô. Só ignora isso. Aproveitando que o Doflamingo tá aqui, eu quero ver, mano, o que esse cara pode arrumar pra gente, galera. Até porque cada ilha tem um prêmio. A minha função é despertar a sua fruta, mas em troca disso eu quero uma fruta lendária. Me arrume uma fruta lendária que eu irei desbloquear a sua fruta. Pô, rapaziada, eu não tenho nem fruta. Imagina uma fruta lendária, cara. Se esse daqui desperta a minha fruta... E nessa... Opa, já tem pirata nascendo aqui. Ainda bem que caiu, mano. Mas nessa próxima ilha aqui, que é a mais próxima, não tem nenhum NPC. Talvez ali naquele baú possa ser um baú de tesouro, cara. Então eu vou pegar mais bloco pra tentar investigar aquela ilha. Beleza, já vou fazer minha ponte ali pra aquela ilha. E espero que ali seja um baú de tesouro, galera. Só espero, mano. Vamos ver. É, tá. Isso aqui já responde tudo. Com certeza é um baú de tesouro. Quando eu baixei esse mapa aqui, eu fiquei sabendo que cada ilha teria alguma coisa, mas... Isso daqui eu não esperava, galera. Isso daqui eu não esperava. É simplesmente cinco baús de madeira, que é o pior. Também tem quatro de ferro, que não é muito bom. Três de ouro, que já é razoável. Um de diamante, que é muito bom. E também um de esmeralda, que é muito bom. Mesmo sendo muitos baús aqui na minha mão, galera, a chance de vir em uma fruta que tem o despertar em uma fruta lendária... É muito difícil, cara. Eu tenho que ter muita sorte, mano. Eu vou começar abrindo aqui dos piores. E vamos ver se eu tenho sorte de girar uma fruta boa. Nossa, fruta preta, galera. Com certeza eu não vou ter sorte. Aí, brilhou, lendário, lendário. Brilhou, lendário, brilhou, lendário. Boa, consegui a light. Pica, pica no mi, lendária. Essa fruta tem despertar, mas eu não penso muito em usar ela, não. Não sei se ela é boa pra derrotar o Kaido. Então, eu só vou guardar essas frutas inúteis aqui. E vou deixar a light aqui no meu inventário, galera. E partiu abrir agora esses baús de ferro. Que talvez possa me dar alguma fruta lendária. Brilhou uma lendária. É, e brilhou só uma lendária, galera. Qual fruta vai ser? Um Gura Gura. O despertar dessa fruta me dá o poder do tsunami, galera. Bom guardar também. Pelo menos eu já tenho duas frutas lendárias agora. E também uma Ito. Caraca, eu não tinha visto a Ito, galera. Tô com três frutas lendárias. Dessas três, uma é muito boa, que é a Ito. Talvez eu possa despertar ela. Mas agora vamos abrir aqui os baús de ouro. E espero que eu pegue uma fruta que tenha despertar bom. Porque a lendária eu já tenho. Havia uma boa aqui. É, galera, nenhuma é boa. Eu vou até jogar fora. Tá, a minha chance é nesse baú de diamante ou no próximo de esmeralda, cara. Ah, mano. Não vai ser, né? Não vai ser hoje que eu vou pegar uma fruta boa. Yuki. Ela é boa pra combo, não sei. Vamos ver essa daqui. Tem que ser você, esmeralda. Tem que ser você. Nossa, fruta verde. Opi, opi. Será que é? Não, é amero. Pior ainda, meu Deus. Bom, tem uma fruta rara e três lendárias. Então eu tenho quatro opções de frutas pra usar. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser a fruta que eu vou tá escolhendo. Quem acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho. Mas não vale roubar, hein? Eu quero que comente agora. Ó, vou contar até três, ó. Um, dois, três. Já era. Deu tempo. E agora eu vou comer minha fruta. E é óbvio que seria a Ito Ito Nomi, galera. Eu acho que essa daqui é a melhor fruta. Até porque ela é uma boa fruta de stun. E se eu despertar ela, talvez eu consiga derrotar ali o Kaido, mano. Do Flamingo, vou pagar aqui a fruta lendária. Pronto. E agora eu quero que você desperte a minha fruta. Achou que seria fácil assim? Pra você despertar a sua fruta, você vai ter que concluir uma missão. Você aceita? Pô, rapaziada. Eu já paguei, né? Ele já pegou minha fruta. Então é óbvio que eu aceito. Nossa senhora, rapaziada. Fui teleportado pra um lugar moleato... Ah, entendi. Entendi, galera. Pra eu despertar a minha fruta, eu tenho que derrotar o próprio Do Flamingo, cara. Como eu não sou bobo, vou até usar mais pointe up, né? Pra liberar os ataques da minha fruta. Quase cheguei... Cheguei no nível 50 e me tornei um Yoko, galera. Que isso? Tá, vamos então vir aqui, ó. Usar minha capa de Yoko. Eu tenho também a raça Sulong Raios. Será que ela é mais forte que o modo do Shanks? Ah, não. Só me dá força 2, galera. Então compensa eu continuar usando o modo do Shanks aqui. Mas vamos ativar então aqui o meu chapéu de palha pra pegar a regen. Pegar os poderes da minha fruta. Já era, minha tropa. Vamos pro fight, mano. Vamos pro fight, Doflamingo. Já fica aí caído. Prender ele. E vou arrebentar. Nossa, ele saiu do stun. Tá, e ele tem 5 mil de vida, galera. Tá, esse daqui vai ser uma baita batalha difícil pra mim, cara. Mas eu tenho fé que eu... Opa! Meu Deus, rapaziada. Fui salvo pelo Haki da Observação, mano. Que isso? Doflamingo não tá de brincadeira, galera. Tirou muita vida minha, mano. Vou ver se meus clones conseguem lá derrotar ele. Tá, ele tá usando o Haki do Rei. Tem que tomar cuidado. Usei da Observação. Usou o Haki do Rei. E bora, bora sunar ele. Bora sunar ele e usar. Bora, 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 bora. Eu acho que dá pra derrotar. Eu acho que dá. Boa, galera. Dá pra vencer, dá pra vencer. Vamos prender ele aqui do Rei e abusar do poder. Nossa, ele tá muito bravo, galera. Ele tá muito bravo. Mas beleza. Tô conseguindo bater. Eu só não posso tomar muito dano. Que isso, galera. O dano dele é um absurdo, galera. O dano desse bicho aqui é um absurdo, galera. Que isso? Eu só não posso tomar muito dano dele, mano. Ele tá usando até poder de fogo. Que miserável. Vamos, vamos. Tô conseguindo girar. Nossa, que batalha tensa. Eu vou ter que usar o Haki. Boa, usei. Agora é derrotar ou derrotar, galera. Derrotar ou derrotar. Vai estar estunado. Não sei mais nem falar. Falei tudo errado. Mas eu derrotei, galera. Nossa, galera. Tanto que eu fui até teleportado pra cá de novo, velho. E eu vou derrotar esse marinheiro só pra não perder o costume. Vamos falar com o Doflamingo. Muito bem, garoto. Veja que você conseguiu derrotar o meu clone. Com isso, agora sua fruta está despertada. Para ativar o despertar da sua fruta, desative e ative os poderes dela. Uh, boa, então. Acho que é só vir aqui fazer isso e isso daqui. Bom, ataque novo eu não ganhei nenhum, galera. Até porque nem cheguei a utilizar os pointe up. Vamos utilizar aqui. Pior que eu tenho muito pointe up. Que isso, cara. Quase três packs. Cara, eu já cheguei no nível 60. Vou chegar no... Passei do 70. Nível 75. Vamos ver se eu tenho ataques novos da fruta. E bom, rapaziada. Pelo que eu vi, eu não ganhei ataque novo. Quando não se ganha ataque novo, pelo menos o dano dos ataques muda muito. Tanto que até aqui, ó. A minha item string agora está com 19 de dano. Aumentou um pouquinho o dano. Aumentou só 3, mas já está ótimo. E agora chegou a hora de eu ir lá enfrentar o Kaido, né? Não tem mais o que eu fazer. Antes disso, é só eu pegar mais alguns blocos e já era. Bom, agora que eu já tenho os blocos suficientes, basta só... Ai, eu quase caí. Por que eu estou voando? Ah, minha fruta voa, é verdade. Então, eu ia falar que eu não ia precisar usar os blocos, mas eu vou continuar usando os blocos, galera. Porque eu simplesmente só não concordo com a minha fruta. Não concordo, né? Mas não confio. Tá, eu não confio. Desculpa aí que eu falei tudo errado, mas eu não confio na minha fruta. Então, eu vou indo aqui da forma natural mesmo, mano. Porque se eu cair, eu perco uma fruta despertada. Vou até com calma. Rapaziada, o Kaido já está aqui na frente, mano. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas e aí, meu parceiro Kaido? Qual vai ser da fita, mano? É, galera. Esse aí é o Kaido mais doente. Mas e aí, Kaido? Então, quer dizer que eu tenho que desafiar você e te vencer para ser o vencedor desse apenas um bloco? Mano, quando você fala... Eu não sei por que eu estou perguntando quando você falar já, porque você é vilão, mas quando você falar já é o ataque, então. Nossa senhora. Fica preso aí, estonado. Agora... Por que o meu cone está indo na ovelha? Toma. Calma. Vamos lá. Ativei a gaiola. Uh! Ele quase caiu na gaiola. Ele quase caiu na gaiola. Ativa isso. Nossa! Ah, Kaido, então você tem esses ataques aí? Você tem alguns truques na manga? Então, toma. Truques na manga. É comigo mesmo. Tá aí. Agora você já vai ser estonado. E agora o quê? Nossa, fácil assim, Kaido? Que isso? Tá, mas galera, que barulho é... Oxi! Tá bom. Tá bom, Wadawell? Vou aí. Vou aí, Wadawell. Nossa. Tá, agora ele está mais forte, rapaziada. Agora ele está mais forte. Vai ser um pouco mais difícil. Toma. Sai. Sai daqui, Wadawell. Caraca, Kaido. Calma aí. Você vai ver o Wadawell já já. Você vai ver o Wadawell já já. Estunado. Vamos lá. Agora vai ser hora. Agora vai ser hora. Uou! Agora não tem jeito, galera. Agora não tem jeito. Derrotei o Kaido. Derrotei o meu clone. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito, galera. Eu acho que não tem jeito. Derrotei os dois Kaido, mano. Foi até que fácil, né? Eu acho que eu fiquei muito forte com essa frutada despertada. Bom, mas eu acho que eu zerei esse apenas um bloco. Mas peraí, peraí, peraí. Antes de tudo, eu queria agradecer os meus dois amigos que me ajudaram a fazer esse vídeo. Que no caso é o Shin e o famoso Faz o Pix. O canal do... Faz o Pix é seu ra... Faz o Pix é seu ra...